Agora vocês vão saber o que tem nessa caixa É que no vídeo passado A gente tinha falado que tinha essa caixa Que a gente ganhou de Natal E vocês ficaram muito curiosos Porque a gente não falou o que era E olha só o que a gente trouxe A caixa, gente é muito pesada E o que será que tem aqui dentro O que vocês acham? A gente pediu pra vocês comentarem lá na nossa última foto no Instagram O que vocês achavam que era Que ninguém acertou Se vocês não nos seguem lá no Instagram Não sigam, é Gente, ninguém acertou o que era Então Mas agora não adianta mais Não adianta você ver esse vídeo e não comentar o que é E eu juro pra vocês Que a gente vai usar demais Foi bem E a gente vai gravar vários vídeos com o pessoal aqui do condomínio Com esse negócio Que está aqui dentro Mas então, fama, Pris Bora lá Vamos lá começar esse vídeo Bora lá Tcharam Tcharam Olha só o que é São duas caixas Gente, esse é o melhor presente de Natal do mundo Tuas caixas Pois é, olha só, gente Vocês gostaram? Eu achei bem legal, né? Nossa, vou usar demais dessa caixa Também, mas então bora lá, gente Bora, qual você quer? Qual você quer? Ué, eu achei legal, mas tá bom Pega um aí Pesado? Olha só Não, Clara É que tá desenhado, né? Ah, tá desenhado os dois lados Tcharam Eu acho que vocês já sabem, né? Isso aqui, gente É de colocar no hoverboard Já abre, Clara Pra gente ver como é Gente Tem alguns amigos no condomínio que tem E agora as Marias também Na verdade, mamãe Eu acho que sim E aí elas vão apostar uma corrida Sim Com isso aqui, gente Vai ser muito legal Porque tem gente aqui no condomínio que já tem, né? Então acho que vai Mamãe, você não importa se eu ir pegar uma tesoura? Ah, acho que é fácil, hein? Eu não faço aqui, gente É que tem muita fita, né, gente? Vamos ver, gente Tcharam Eu acho que tem que montar E vocês que vão montar isso aí A gente Gente, eu acho que vai precisar de shaft bem Tessa coisa Gente, isso aqui, ó Encaixa no hoverboard E daí você vai Dirigindo, assim É muito legal Gente, detalhe Eu nunca andei no negócio desse Pessoal aqui do condomínio tem Mas eu nunca andei no negócio desse Então O meu amigo Um dia eu pedi pra ela Mas eu fiquei com medo de quebrar o negócio Pois é Porque é perigoso, né, gente? Vai que a gente quebra? Gente, o menino quase caiu na piscina Quando foi tentar andar Aí eu fiquei com medo Gente, olha o nome Hoverkart Muito legal É verdade Tem que comprar os carinhos de kart, né? Sim Tcharam Gente, parece que a caixa é tão pequena Mas é super grande É, é bem maior Uau Aqui, ó Tem o panquinho Ó Que vai colocar no hoverboard E sentar Caramba, vai ser muito legal Aí, ó Tem os Eu tô com ele A gente coloca aqui Vai pra frente Eu não tô conseguindo abrir isso aqui, gente Isso aqui, ó Pelo que eu vejo Ele Tem que colocar aqui, ó Um pasto banco, ó Ah, e parafusar, né? Mas acho que a gente vai ter que pedir a ajuda do papai Vai colocar aí E dar a parafusadeira Nossa, é muito só Tem uma coisa aqui, ó Duda, cuida pra ela misturar Pois é, ó Como é igual, Duda Nem mostra o seu É a mesma coisa É igual, gente Olha isso Ó, eu nem vou tirar daqui, gente Porque Porque senão vai misturar, né? E aí na hora de botar Eu vou tirar e montar com vocês Olha, gente E, gente, olha só Vocês Vocês vão ver A corrida No condomínio Com os amigos Vai conhecer a galerinha Ó, pois é Vai ser muito legal Tem que colocar esse aqui, ó Pra pisar aqui, ó Pois é Porque aí você não sabia Que tem que colocar o pé aqui? Sim Gente, pra acelerar Porque é tipo coisa É colocar pra frente Esse negócio aqui, olha, gente Você tem que colocar isso pra frente Assim pra poder acelerar É tipo isso aqui, ó A gente já A gente já fez um vídeo Eu abri com o hoverboard pra vocês Claro, mas você não usou A parte do braço Pra mostrar como que é Vai, pai Senta aí Eu vou tentar Eu já posso cair na cama Vai A que hora? Aí Tem dois desse, né? Tem Aí você faz assim, ó Pra virar Como é um t-shirt Tem que fazer assim Corre pra pegar o hoverboard Oi? Pega lá o hoverboard Mas só pra gente ver O hoverboard das Marias É o grandão Sabe, gente? Não é aquele de seis polegadas É o de dez A gente já fez um vídeo Pra vocês abrindo o hoverboard, né? E aí depois do tempo O pessoal aqui do condomínio Começou a gostar E a gente quis comprar também Pra ver como que é, né, gente? Gente, olha só Eu vou montar aqui com as meninas E a gente volta Pra mostrar pra vocês Como funciona Ah, mãe, olha Eu não te expliquei Como que coloca esse aqui No hoverboard Você tem que colocar assim, ó Olha quem chegou, gente Pra ajudar Olha só O Simba Que fofo Ele quer andar de hoverboard, né? Gente, gente Eu acho que eu já vou pegar Vamos montar, então Vamos lá Pega a parafusadeira Pega tudo e vamos montar Gente, então vamos montar Já a gente volta Gente, agora a gente já montou Olha Olha só, gente Conseguimos, né? Gente, eu sei Porque eu já achudei Um amigo meu a montar Claro Eu acho que é do outro lado Porque aqui é a frente, não é? Aqui é a frente Que tá virada Que o pessoal Tem a parte da frente Tem que ser assim, ó Não Cadê a parte do LED? A parte da frente é aqui O LED tá na frente Ah, eu coloquei Entendi Então, tá Coloca aí certo E aí a gente só vai colocar Essa fitinha aqui, né? É Que é um velcro Um velcro, né? Vai, Clara Gente, eu vou dar uma ajuda aqui, por favor Só colocar aqui Um hoverboard reto Tá, peraí, gente Assim? Aí, ó Encaixou isso Segura assim Então, você segura aqui Alto Aí, isso Agora a gente só precisa apertar Agora a gente tem que soltar aqui E dá pra tirar a hora que quiser, né? Se você quiser andar de tipo de hoverboard Sem o negócio Agora eu tenho que colocar Aqui, olha Olha aqui, ó Aqui, ó Tem um espaço Que você tem que colocar E aí Pera aí com o outro velcro Aqui, ó Conseguiu, Clara? Ainda não Deixa eu virar aqui pra mostrar Pode virar Aí, ó Tem que colocar aqui E fechar Ah, entendi Conseguiu Peraí que eu acho que não tá apertado Deixa eu tirar aqui, né? Tem que tirar o velcro aqui Aí você já vai andar pra mostrar, né? Vou Andar pela casa, né, gente? E amanhã Tcharam A gente vai Olha só, gente Ela coloca na cordinha aqui Toda aperta Senão vai escorregar Ó, sim, gente? Quem vai estrear agora pra ver? Eu, eu Esse aqui é o hoverboard da Clara, né? Peraí Cadê? Liga aí, Clara Tem bateria? Ai, meu Deus Saiu andando sozinha Claro, acho que vai ter que regular Tá muito curto aí o pé Vai Anda pra trás Vai lá fora Vai lá pra Vai, você tem que ser motorista Pra sair do quarto Ai, meu pé Ó, sim, aqui, gente Meu Deus do céu Isso não vai dar certo Gente Isso não vai dar certo A gente tá parada E o negócio começa a andar sozinho Conectou seu celular Vamos ver se ela vai acertar a porta, né? Cuidado, estrada Vai cair, Clara Clara, cuidado Tá, agora eu vou Gente, olha A bagunça ainda que a gente tava montando a árvore de Natal Quem viu no outro vídeo É, tá Nossa, tá cheio de isopor aqui Eu acho que o Simba estourou uma bolinha Tcharam Clara, tá difícil? Bora, vou tentar Deixa a Duda tentar Vamos tentar Oi, gente Clara, não sei se tem Ela tem que ir pra trás Pra eu poder conseguir ir pra frente também Vai pra trás, Clara Dá ré Pode ir Tá difícil, hein? Mas eu acho que isso é prática, né? Clara É a vez da Duda Sim, agora eu vou, gente Meu Deus Tá andando sozinho? Tá Aqui, ó Vira pra cá Gente do céu Pronto Pronto Agora é só sentar aqui no trem A Clara é boa A Clara aprende tudo mais rápido, gente Olha o Simba O Simba Olha o Simba O motorista tem que prestar atenção, né? Tem animais também Animais na pista Sim, ó Ai, bati na porta Bati na porta Vai, Clara Olha a escada Não, não vai pro lado da escada É melhor vocês sinalizarem esse vídeo Porque eu já tô preocupada com essa escada Gente, então Eu acho que vocês entenderam como que funciona, né? Eu não consegui, gente Acho que vai demorar muito tempo Pra eu aprender a andar com esse negócio Mais tão bem, né? É verdade A gente conseguiu pelo menos Gente, olha o que eu achei aqui Ó, Clara Mostra pro pessoal Deixa eu mostrar Olha só Os balões do aniversário da Clara Já tá meio murcho, já É Mas, gente Sabe qual que é o bom? Ai, acabou a bateria do meu hoverboard Deu pra levar assim, né? Não precisa carregar no colo, né, Clara? Pois é Porque quando eu não tava com esse negócio Eu tinha que carregar o hoverboard no colo Na bateria Mas, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente ainda vai fazer um vídeo Com uma corrida, né? De hoverboard Na verdade, vocês têm que aprender ainda no condomínio Pra depois fazer a corrida Aqui na frente E tá montadinha pra aprender Gente, a gente vai fazer um vídeo Tentando aprender, né? É uma série pra aprender E aí a gente mostra pra vocês Mas, deixem bastante like nesse vídeo Me sigam lá no Instagram Que é a robojelizmarias E comentem se vocês acham Que vocês conseguiriam dirigir ou não Gente, parece fácil Mas, ó Não, não é fácil É muito difícil, sério Mas, então Um beijo na superação Fiquem com Deus e tchau Até o próximo vídeo Eu amo vocês, meus amores E também amo vocês Tchau Tchau Tchau